Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Foi realizada no início de agosto a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Sobre esse assunto e sobre as ações e programas de incentivo à amamentação, eu converso com o Paulo Bonilha, coordenador da Saúde da Criança do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença, doutor Paulo. Eu te agradeço. Nunca é demais falarmos da importância do aleitamento materno, da amamentação. É das principais estratégias do Ministério para a Saúde da Criança? Sim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma política nacional de aleitamento materno bem estabelecida. Isso porque o aleitamento materno é sabidamente a ação que isoladamente pode mais repercutir na mortalidade infantil. E hoje uma das hipóteses para a grande diminuição da mortalidade infantil que, felizmente, nós vimos tendo agora no país, sendo que a mortalidade caiu de 47 para cada mil crianças nascidas vivas, primeiro ano de vida no início da década de 90 para 19 hoje. E o aleitamento materno, com certeza, é um dos fatores que tem feito essa mortalidade infantil cair. Então, é sempre muito importante a gente conversar sobre esse tema. E quais são as metas para a redução da mortalidade infantil estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde? Então, no Brasil, essa política nacional do aleitamento materno, inclusive, nasceu em função das baixas taxas de aleitamento materno, que se estima, aqui na década de 70, em torno de 25% das mulheres, das mães brasileiras, chegavam ao final do primeiro ano de vida do bebê amamentando. Hoje, esse tempo de amamentação, em média, já chega à beira um ano. Então, desculpa, beira 50% das mães com o bebê com o ano de vida. Então, a gente, apesar de a gente estar longe do que a OMS preconiza, de 80, 90% das mães amamentando, até quando o bebê chega com o ano de vida, os índices brasileiros têm aumentado bastante. Qual o balanço dessa semana? O que teve de diferencial nessa Semana Mundial de Aleitamento Materno? Então, a mensagem que o Ministério da Saúde tentou passar este ano foi de que, embora o aleitamento seja um ato natural por parte da mãe, ele, para que ele seja bem sucedido, ele precisa de apoio. Então, a mãe precisa do apoio do companheiro, namorado, marido, até nas divisões das tarefas domésticas, para que ela possa ter tranquilidade para amamentar. Ela precisa do apoio da família, dos familiares, vizinhos, da rede social mais próxima. Como grande parte das mulheres brasileiras hoje trabalha, ela precisa do apoio da empresa, do seu empregador, do empresário. Então, é... Não é só uma responsabilidade da mulher, né? As campanhas têm que ser mais amplas. Então, é um pouco para tirar esse peso de cima das costas da mulher. Inclusive, uma das coisas que a gente, nessa campanha, coloca é que as mulheres, para aquelas mulheres que não conseguem amamentar, né? Que, eventualmente, isso acontece, né? Infelizmente. E que elas precisam ser apoiadas e não serem culpabilizadas, né? E, muitas vezes, isso se dá a despeito da vontade delas. Então, por exemplo, essa questão do apoio das empresas. É sabido que um momento crítico para amamentação, um momento que acontece um desmame maior, é em torno dos quatro meses. Por quê? Quando ela volta a trabalhar. É isso. Então, daí a importância da licença à maternidade de seis meses, né? Que foi uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Ministério da Saúde, e que foi transformada em lei, e sendo que hoje já há mais de 10 mil empresas no Brasil. Já aderiram. Já aderiram. Mas não é obrigatório, né? Não, não é. Mas, hoje, nós temos trabalhado tentando um convencimento para as empresas, das muitas vantagens que a empresa tem, no sentido de maior envolvimento da sua colaboradora, da sua trabalhadora, o maior envolvimento com a empresa, com o seu trabalho, na medida em que a empresa garante a licença de seis meses. Lembrando que todo o investimento feito pela empresa, pagando esses dois meses de salário, é totalmente ressarcido pelo governo federal. Então, a empresa só ganha ao garantir licença de seis meses para as suas trabalhadoras. É porque essa separação da criança e da mãe é muito estressante para a mãe, né? Isso interfere na produtividade, com certeza, também, né? Com certeza. E, pensando nisso, para aquelas situações que a mãe, do momento que a mãe volta ao trabalho, seja com quatro meses, seja com seis meses, Um projeto que a gente tem fortalecido neste último ano e que tem tido muito destaque é o projeto da sala de amamentação, né? A sala de aleitamento nas empresas, né? O projeto chama Apoio à Mãe Trabalhadora que Amamenta. Então, essa sala de apoio à mãe trabalhadora que amamenta, na verdade, é uma sala simples, um espaço em que qualquer empresa pode garantir, uma sala simples que tem uma cadeira para a mãe se sentar confortavelmente e um refrigerador onde a mãe possa guardar o leite que ela ordenhar e para que ela, ao final do período de trabalho, ela possa levar para casa garantindo que quem for cuidar do seu filho, seja o companheiro, a avó... Possa dar o leite materno. E a gente tem grande parte, então, das mães hoje conseguindo, às vezes, manter a criança exclusivamente recebendo o leite materno, apesar de não estar o tempo todo com o seu filho. E tem um problema também, né? Quando vem o leite, muitas vezes causa uma inflamação, né? Se a mãe não retira aquele leite, né? E aí, do ponto... Isso também é pouco lembrado, né? Costuma-se falar muito das vantagens do aleitamento materno para a criança, né? Então, do ponto de vista nutricional, imunológico, defesa contra as doenças, evitar alergias, do ponto de vista afetivo, mas muitas vezes se fala pouco das vantagens para a mãe. Então, no curto prazo, no momento do parto, a mãe que amamenta, ela tem menos riscos de ter sangramento uterino, hemorragia uterina, né? Se o bebê é colocado pelos colegas médicos, profissionais de enfermagem, para amamentar na mãe na primeira hora de nascimento. Além disso, aquela mãe que amamenta, terá menos chance no futuro de ter câncer de mama e de ovário. Então, são providências úteis, inclusive, do ponto de vista de prevenção de doenças da mãe. E do ponto de vista do bebê, as doenças crônicas mais comuns também, elas protegem? Sim, tem trabalhos hoje mostrando diminuição da incidência de obesidade, de diabetes tipo 2, de uma série de patologias, se o bebê mama no peito por tempo prolongado. Lembrando, né, que a recomendação da OMS é que o bebê mame no peito até 6 meses de vida. Unicamente no peito. Isso, não há necessidade de mais nada além do leite materno. Mesmo água, que às vezes as pessoas pensam, nossa, agora está um tempo seco, está quente e tal. O bebê, pouca gente sabe, mas mata a sede mamando o leite materno. Já hidrata o suficiente. O que provoca a sede no ser humano é a quantidade de sal dos alimentos. Então, o leite de vaca, se a gente for comparar, ele é muito salgado. Já o leite materno, não. Então, por isso que o bebê, muitas vezes, procura a mãe e a mãe estranha que ele dá uma mamadinha rápida, assim... É só para matar a sede. Ele está matando a sede. Agora, quais são, foi lançado durante a Semana Mundial de Amamentação, um guia dos direitos da gestante, né? O que consta desse guia? Quais são esses direitos? O senhor já citou alguns aí, né? Já estabelecidos em lei, mas que ainda são motivos de negociação, né? Quais são os direitos? Então, nós estamos no Ministério em polvorosa com o lançamento da Rede Segonha, né? Então, essa é uma proposta muito cara, né? Da presidenta Dilma Rousseff e do ministro Alexandre Padilha, e que estão investindo muito. O país vai investir 9,5 bilhões de reais até o final dessa gestão na Rede Segonha. E várias das ações da Rede Segonha são no sentido do apoio ao leitamento materno. E uma série de ações que a gente espera que os nossos centros de saúde, as nossas unidades básicas de saúde e as nossas maternidades façam, e que são ações que estão apontadas justamente nesse guia. Porque o objetivo do guia justamente é empoderar as famílias. A gente quer mesmo que as famílias, as mães, saibam quais são os seus direitos, para que possam cobrar no sentido positivo, né, dos seus profissionais de saúde, na sua unidade básica de saúde, da sua maternidade, a efetivação desse direito. Você perguntou que direito é esse? Por exemplo, o direito ao acompanhante durante todo o período... Do parto, depois... Do parto, já no momento em que a mãe está aguardando, né, está em observação, em trabalho de parto, para ganhar o nenê. Depois, no período, nos dois, três dias que ela fica internada também. Então, exclusivamente... Qualquer mãe pode cobrar isso no hospital do SUS? Em qualquer hospital. Em qualquer hospital. Hoje, a questão da presença do acompanhante, que antes era uma norma, era uma meta, era uma sugestão do ponto de vista da humanização, já há muito tempo ela virou uma lei. Então, só que no nosso país, muitas vezes, as leis demoram a virarem realidade. E, felizmente, nós tivemos essa iniciativa com a Unicef, que nós abraçamos com muito carinho, de lançarmos esse guia, que vai ajudar as mães a cobrar esses direitos. Os seus direitos. E esse guia também se volta para a orientação dos agentes de saúde? Essa é uma das principais estratégias que o Unicef, em parceria com o Ministério, nós pretendemos fazer. os agentes, que esses guias cheguem à população através dos agentes de saúde, que podem, inclusive, ajudar as mães a interpretar o guia, o conteúdo do guia, embora ele esteja muito didático, de muito fácil entendimento. Existem ações de capacitação dos profissionais para a humanização do parto e para a orientação às mães no sentido da amamentação? Então, na proposta da Rede Segonha, é objetivo do Ministério da Saúde, um investimento grande na capacitação de profissionais da rede básica, já preparando as mães para o aleitamento, e depois, nas maternidades, para garantir, por exemplo, o estímulo ao parto normal, que é um dos problemas que o Brasil enfrenta, as absurdas taxas de cesárea, que, por sua vez, vão comprometer, dificultar o aleitamento materno, por uma série de motivos, o aleitamento acaba ficando mais difícil, embora totalmente possível, mas são essas ações que o Ministério da Saúde pretende desenvolver nas maternidades, no sentido de tentarmos favorecer um aleitamento materno mais prolongado. Que se ampliem as iniciativas do Hospital Amigo da Criança, né, também. Essa é outra iniciativa, que a nossa prioridade, com relação à Rede Segonha, embora a Rede Segonha seja um programa nacional, que visa melhorar as condições de pré-natal, do parto, do nascimento, em todas as maternidades brasileiras, a prioridade inicial são os municípios da Amazônia Legal, Nordeste, e nesses locais, principalmente, mas em todos os outros demais, a ideia é desenvolvermos amplo processo de capacitação, inclusive com o ensino à distância, né, para os nossos profissionais, para a gente garantir todos esses direitos. Só para a gente encerrar, qual o panorama da Rede Almamenta Brasil e dos bancos de leite? Então, o Brasil conta com a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo. Então, com muito orgulho, o Ministro da Saúde anunciou no lançamento da Semana Mundial do Aleitamento, que o Brasil, inclusive, está exportando essa tecnologia. exportando generosamente, né, sem nenhum, sem cobrar nada. Então, no dia, no início de agosto, foi lançado, inaugurado, o primeiro banco de leite do continente africano, né, no Cabo Verde, que foi um trabalho da Rede Nacional de Bancos de Leite, né, capitaneada pelo doutor João Aprijo, a equipe dele lá no Instituto Fernandes Figueira, que desenvolve um trabalho maravilhoso de parceria internacional, de colaboração internacional para todos os países, inclusive, da América Latina, da Iberoamérica e agora, inclusive, atingindo o continente africano. Então, esse é outro ponto, né, da nossa política nacional de leite materno, que nos dá muito orgulho, porque ela garante para aqueles bebês prematuros, né, que estão internados e que, muitas vezes, a mãe, o leite, a mãe não consegue ordenhar, muitas vezes, a mãe, às vezes, está com problemas de saúde também, não consegue dar seu leite para o bebê. E o que o banco de leite faz? Ele permite que o bebê receba leite materno, né, que não é da mãe dessa criança, mas que foi pasteurizado e está em perfeitas condições, e mantém as condições nutricionais para que esse bebê se desenvolva melhor do que qualquer outra fórmula ou qualquer outro alimento. Muito obrigada, doutor Paulo, pela entrevista. Eu conversei com o Paulo Bonilha, coordenador da Saúde da Criança do Ministério da Saúde, sobre as campanhas de amamentação. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV da Saúde 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 da Saúde.